É um cocker que passou por uma cirurgia de hérnia de disco e que está se recuperando mais rapidamente graças à criação desse engenheiro. Uma cadeira de rodas com uma fisioterapia embutida. Você já vai entender. Sempre a musculatura do cão fortalece do pescoço para o bumbum, né? Então o que acontece? Agora os movimentos vão conseguir facilitar e fortalecer a parte de trás. Hoje a gente tem uma resposta por volta de 70% a 80% dos pacientes que passam por cirurgia de hérnia de disco e realizam a reabilitação intensiva como o Scott está fazendo, eles retornam a andar. Fisioterapia durante a brincadeira. Não é legal demais, gente?